Olá amigos, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem consultar a rede credenciada da Amil através do site. Eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem solicitar, na verdade vocês acessarem e poderem verificar a rede credenciada de acordo com o tipo de plano. Aqui no site, na primeira parte, no primeiro passo, você vai estar aqui, busca avançada da rede credenciada. Primeiro passo, selecionar o plano ou a rede. Você vai colocar aqui, aqui você pode botar o número do CPF do usuário. Caso você não seja usuário, você não precisa colocar nada. Você vem aqui e vai colocar a opção do plano. Se você já conhecer qual é o plano, você pode estar colocando. Atualmente, os planos estão, houveram algumas mudanças, então você deve estar procurando, me procurando através do WhatsApp, que é 85590394, ou através do nosso site www.wpplanosdesaude.com.br. Lá você tem um formulário que você pode estar solicitando, que eu vou estar passando para vocês algumas informações sobre o plano da Amil. Aqui eu já sei qual é o tipo de plano. É o plano Amil S380, 4º coletivo. E aqui nós vamos poder colocar o passo 2, é definir o local. O estado já está aqui. Você coloca o município que você tem interesse. E aqui todos os bairros. No terceiro passo, nós vamos buscar o prestador. Nessa opção, você vai poder pesquisar de algumas formas. Você pode colocar aqui e pesquisar os consultórios, os hospitais eletivos, os pronto-atendimentos, os horários comercials e também os pronto-socorros 24 horas. E ainda tem os serviços auxiliares de diagnóstico e terapia. Você pode filtrar nessas opções. Aqui é o dessas opções. Então, é a opção do pronto-socorro adulto, pronto-socorro infantil pediátrico, pronto-socorro obstétrico e ginecológico, oftalmológico, ortopédico e de otorrino. Essas são as opções de pronto-socorro que você vai ter 24 horas. Aí você coloca, vamos colocar o oftalmológico e vamos fazer uma busca e verificar de acordo com o tipo de plano. Aqui, no caso do estado do Ceará, você vai ter a opção no pronto-socorro no Hospital de Olhos Lerí de Andrade. Esse é o hospital 24 horas que atende pelo plano da Amil, nesse tipo de plano, que é o plano S380. Se você tem interesse em saber mais sobre o plano da Amil, não deixe de visitar o nosso site ou então me chamar através do WhatsApp. Lá eu vou poder te dar maior suporte sobre as informações do plano. Espero ter ajudado a todos. Peço também que você já se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações de nossos novos vídeos e não esqueça de deixar o seu like. Com uma dúvida, você pode deixar o seu comentário aqui no vídeo. Ele vai ajudar outras pessoas na hora que elas estiverem pesquisando pelo mesmo assunto ou por algo semelhante. Ok? Desde já o agradeço e desejo um ótimo dia.